Fala galera do Sparkler, beleza? Pessoal, vou tentar mostrar essa casa pra vocês aqui em 3 minutos, beleza? É o seguinte, meu patrão, a casa tá até um pouco bagunçada porque meu bebê bagunça Meu patrão, pra quem eu trabalho, ele viajou E assim, quando você trabalha certinho, não tem erro Se eles confiar em você, cara, você tem tudo com eles Ele viajou e deixou eu e minha esposa e meu bebê Não dá pra me mostrar direito, meu bebê tá dormindo Olha a bagunça Esse aqui o meu bebê faz Ducha Então se você trabalha certinho Você tem tudo com eles Você tem que ser honesto, né? A partir do momento que você é um cara honesto e trabalha certinho Tem a confiança deles Você tem tudo E outra Ele não simplesmente deixou Não só deixou eu cuidando da casa dele E eu e minha esposa e meu bebê aqui À vontade, como se a casa fosse nossa Nossa, né? Como ele pagou pra nós Gente, ó De verdade Esse cara pagou 360 euros Pra mim ficar à vontade na casa dele Pra mim poder comer Tomar banho À vontade Ficar de boa Na casa dele Pode isso Então é isso Então a gente sabe que Morafá do Brasil tem sempre essas coisas, né? E quando você é honesto e trabalha certinho Você nunca perde, né? Você só ganha Com isso Tá isso Pra vocês saberem O que vocês podem Ganhar Fora do Brasil aí Tudo pode acontecer, né? É Tchau Tchau